Liliane Pereira, Liliane Pereira, repórter que nunca tá de brincadeira, já... Como é que é? Olha, Gamão, a única coisa que falta aqui agora é andar de navio. Não, calma, muita calma nessa hora. Uma bicicleta já tá de bom tamanho. Como é que tá a movimentação por aí na orla? Já tem muita gente chegando, até porque tá calor, né? Isso, olha, Gamão, nesse clima que nós estávamos conversando de exercício físico, a gente vê bastante gente andando de bicicleta, caminhando, correndo, se exercitando aí da maneira que acha melhor. E uma pessoa que passou, que me chamou a atenção, muito legal, inclusive, era uma senhora passeando com um cachorrinho, e ela tava com um fone de ouvido, e ela vinha assim, ó, no ritmo da música que ela estava escutando, que obviamente eu não sei qual era, mas era contagiante o bom humor dela, dançando com o cachorrinho, puxando muito bacana, viu? Ela tava com uma camiseta cor de laranja, se daqui a pouco alguém souber quem é, pode falar, ó, que chamou a atenção da nossa equipe aqui, pela energia dessa sexta-feira pela manhã. E falando em energia, Gamão, a gente também tá aqui, é, claro, a gente tá com a banda aqui, o grupo Seleção, mas nós também estamos falando sobre a casa da Record aqui na Orla do Guaíba, Record Summer, e aí eu vou ter que fazer esse convite pro pessoal, porque hoje tem atração. Inclusive, me diz uma coisa, ô, Gamão, a gente tem o nosso colega aí da Operação, o Fabiano, será que ele já tá aí agora de manhã? Ah, já tá sempre? Não, não tá? Não, não tá aqui não. Porque assim, o Fabiano já deve tá aí, não tá aí ainda? Não. Olha, então tá aumentando aqui as minhas desconfianças, porque o nome da dupla que vai tocar aqui hoje de noite é Fabiano e Samuel. O Samuel, o vetor, eu sei que tá de férias, o Fabiano não chegou ainda, eu tô achando que são eles. Será que são? Será que vão se apresentar aí na Record Summer, na Orla do Guaíba? Olha, o Fabiano, nosso coordenador da área técnica. Olha, só tem um jeito do pessoal descobrir. Nosso apresentador, é uma nova dupla, não, nada disso, a dupla sertaneja da maior qualidade. Aliás, tocaram no meu aniversário de 39 anos. Vamos ver se esse ano eles tocam de novo. São maravilhosos, viu? Ó, Samuel e Fabiano, Fabiano e Samuel se apresentam quando. Então, vamos fazer esse convite aí, Gamão. Ó, que o pessoal vai vir aqui hoje curtir, a partir das 19 horas, aqui na Orla do Guaíba, bem pertinho aqui da usina do gasômetro, no Sunset Bar. E pra gente já começar o esquenta das atrações de hoje, vamos curtir mais uma música aqui com o grupo Seleção, pode ser? Poder. Só vou pedir pro pessoal falar o seguinte, aqui já tem gente aqui mandando mensagem, que tá curtindo. Jed, fala pra gente aqui, onde é que vocês vão estar tocando esse final de semana pro pessoal curtir? Ah, esse final de semana são lugares muito importantes. Primeiro no sábado na Casa dos Guris, lá na CIS Brasil, certo? No domingo, no Samba da Galeria, na Maluque e na Arena Esporte Bar, lá no Maitá. A partir de que horas? Sábado a partir das 18 horas na Casa dos Guris e domingo a partir das 18 horas na Galeria também. Aí, só vai. Agora que música que a gente vai tocar? Ah, gente, parece que eu vou tocar alguma coisa, né? Mas é maneira de dizer que eu já tô aqui no clima e tal. Ô, Liliane. Qual que é a música? Vamos cantar aqui, ó. Maravilha! A seleção do samba ao vivo na Orla do Uaíba. É o verão pegando fogo na casa de verão da Record TV. 8h32. E aí E aí Obrigado.